E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? É claro, eu tô de boa. Mano, tô muito de boa hoje, por quê? Tamo começando aqui mais um dia, e hoje galera, tem que sair pra mim buscar um negócio pro Jack. Isso mesmo, buscar um negócio pro Jack. Chegou um negócio ali ó, pro Jack, que mano, o Jack vai gostar. Pra quem não sabe, Jack é meu cachorrinho. Esse cachorrinho aqui. Esse aqui galera, é o Jack. Jack é o nosso parceiro aqui ó. Nosso fiel escudeiro, nosso plugzinho lindo. Que sono. Ai que sono hein. E chegou um negócio pra ele, muito top, muito top mesmo. Oh, 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 oh Jack. E aí parça. Pra quem acompanhou o último vídeo, sabe que chegou uma caixa pro Jack, lá na casa da minha mãe. E hoje, eu vou lá buscar essa caixa, e vou abrir com vocês, pra vocês verem os presentes que chegaram pro Jack. Eu vou ser sincero, nem eu sei direito o que é que tem nessa caixa. Eu sei que tem uma caminha pra ele, que ele ganhou uma caminha nova. Parece que chegou a roupa pra ele também, mas a caixa é grande. Então, eu acho que não veio só isso aí não, deve ter vindo mais coisa. Vamos ver. Mas pra isso, a gente tem que sair daqui agora. E eu vou levar ele aqui ó, pro dia de beleza dele. Hoje você vai para o Pet Shopping. E bom, vamos começar esse dia aí. Lembrando, pra você que não for inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever aqui ó. Tamo chegando a 6 milhões de inscritos. Compartilha o canal pra todos os seus amigos. Manda pra todo mundo aí, fala se inscreve aí, pra gente chegar a 6 milhões de inscritos, mano. Quem sabe esse mês ainda, não sei. Fé no pai que os 6 milhões saem. Em 6 milhões, eu pretendo fazer uma surpresa bem legal. Vamos voltar com esse negócio aí de comemorar 1 milhão de inscritos. Porque vale muito a pena, afinal, de 5 pra 6 é muita gente. Muita gente mesmo. Então já sabe, se inscreve aí. Vou confiar em você, hein. Olha, olha, hein. Olha, tô de olho. Jack, você não vai dirigindo, você vai atrás. Deixa eu dirigir. Não, não. Eu que vou dirigindo, Jack. Você tem que ir atrás, Jack. Você vai aqui atrás, Jack. Ó seu cinto, tá ali te esperando. Me ajuda aqui. Tem que empurrar ozinho? Vai. Mano, tira uma pira nessas paródias assim, sabe aí. Essa é zica, mano. Essa é da casa de Jamel. Lá casa de papel, nada. Aqui no Brasil é lá casa de Jamel. Eu já tô falando demais aqui. Então vamos levar o Jack lá e vamos fazer o que a gente tem que fazer agora. Corre, Mike. Chegamos, gordinho. Segura a pera. Calma, calma. Só vai, moleque. Só vai. Eu não sou o cavalo, seu louco. Oi, tudo bom, lindo. Vamos tomar um banho? Vamos tomar um banho, né, Jack? Vamos ficar celoso, Jack? Vamos. Quanto beijo. Quanto beijo, tia. Quanto beijo. Olha, ele gosta de vocês aqui, hein. Chegando na felicidade. Cadê os irmãozinhos? Vamos ver os irmãozinhos dele aqui. E aí, mano? Tá bom? Onde é na toada? Ninguém levou você ainda? Ih, peludinho. Eita, pega, peludinho. Jack ficou lá no pet shop. Ih, eu tive que dar uma passada aqui no shopping. Porque eu preciso comprar um negócio ali que logo, logo eu vou falar pra vocês. Mas eu queria dar um spoiler. É um short pra fazer exercício físico. Então vocês já vão imaginando aí o que pode ser. Só preciso encontrar ainda aonde que eu vou comprar isso. Vamos achar. Não sei aonde. Vim no Walmart. Mano, Walmart sempre salvando. Lá nos Estados Unidos e aqui em Londrina também. O que que tem aqui? Bola. Vamos ver se eu sou bom boleiro, galera. Vamos ver se dá pra tirar um peguinha com o Neymar aqui. Vamos ver. Que merda. Tão muito bom, não? Tão muito bom. O que mais que tem aqui? Uns brinquedos. Deixa eu guardar essa bola aqui no lugar dela, né? Isso. Fica aí. E vamos atrás dos shorts. Preciso achar um shorts, mano. Um shorts e talvez uma camiseta. Vamos ver se a gente vai encontrar. Aqui tem tênis. Samba canção. Não, não preciso de samba canção. Mano, ali não acabei nem achando o que eu queria. Tem uns shorts ali. Uns shorts muito simplesinhos, sabe? Eu acho que eu preciso de um negócio mais resistente. Vamos ver a tua loja ali. Vamos ver se a gente encontra isso aí. Pronto. Comprei o que eu tava precisando ali. E, mano, agora eu tenho que ir lá buscar o Jack e também pegar a caixa pra gente ir pra casa e abrir pra ver os presentes. Então vamos fazer isso. Vamos buscar nosso amigo Jack Daniel, que já deve estar cheirosinho. E vamos pegar a caixa pra abrir os presentes dele, mano. Que o cachorrinho falar pra você. Vai ficar feliz na hora que ver os presentes. Eu tenho certeza que ele vai amar. Bom, peguei o Jack ali no pet shop. Só que eu tive que dar uma passada aqui no Getúlio. Por quê? O carro, ele acendeu uma luz do óleo. Eu acho que gastou um pouco de óleo. Geralmente esses carros turvos, assim, eles acabam queimando um pouco de óleo, sabe? Bem pouco, mas queima. Aí, vai sair correndo, Getúlio. Seu bagunceiro. Bom, finalmente cheguei aqui em casa. E chegou a hora da gente abrir essa caixa. Jack, eu sei que você está afim de ver o que tem dentro dessa caixa. Você já está ansioso. Olha isso. Vamos começar abrindo aqui pra gente ver o que veio dentro dessa caixa, velho. Vamos ver o que tem aqui do Jack. Ô Jack, presente é pra você e eu que estou abrindo, Jack. Jack, Jack, está na hora da gente ver, Jack. O que tem aqui dentro? O que veio dentro dessa caixa, Jack? Até eu, Jack. Estou ansioso pra ver o que veio aqui dentro. Caramba, Jack. Cachona. Olha isso. Olha isso, Jack. Olha o que vem aqui de ser. Olha aqui. Mano, eu acho, galera, que é a cama dele que veio do pet shop. Snoop Pet. Snoop Pet é uma do pet shop, Jack. E mano, olha isso aqui. Mano do céu. Vamos ver a cama dele, galera. Abre, abre, abre. E... Olha isso, Jack. Olha isso. É cama, filho. Cama 021, Jack. Deixa ver se é confortável. Tá no kit, hein? Ah, moleque. Ô Jack, não é por nada não, mas chegou mais coisa, tá? Tem mais coisa aqui pra você. Chegou aqui também, ó. Uma camiseta pro Jack. 021. Camiseta 021. Ah, sei que você quer usar e que você quer comer ela também. E também tem outro aqui, ó. Outro moletom pro Jack, mano. O Jack não vai passar frio. O Jack agora tem camiseta e blusa do canal. Você acredita? Vamos vestir isso aqui no ser, rapaz? Meu Deus, isso aqui vai dar um trabalho pra colocar nele. Me larga, mano. O trabalho pra colocar isso no Jack. Sossega, rapaz. Pá! Segura a fera. E vai. Aqui ele na cabeça. Aqui. Na outra pata. Tá conseguindo. Aqui, a outra pata. Opa! Cheguei que ele vou lá. Jack, você tá parecendo aqueles gordinhos que começam a usar baby looks, sabe? Tipo eu. Ficou bonitinho, hein, Jack? E agora, vamos experimentar a blusa? Vamos experimentar a blusa. Camiseta deu trabalho. Agora a blusa. Galera, a blusa também, pelo jeito, vai ser meio difícil porque ele não para quieto, sabe? Não. Lembrando, Jack, que isso aqui não é pra comer, amigo. Isso aqui é só pra você usar. Entendeu? Sossega. Sossega. Para. Para. Você para. Aqui só deu ruim uma coisa. A blusa tem isso aqui. Ele vai ficar doido querendo comer esse negócio. E aqui? E aqui? Parado. Sossega, periquito. Duas horas depois. Opa. Tira isso de mim. Coloca aqui. Tá indo. E agora a cabeça. Vai ter que baixar a cabeça, filho. Vai ter jeito. Meu Deus do céu. Mano, ele não para. Para. Segura, pinhão. Mano, tá me cansando já. Colocar aqui a blusa. Coloca aqui a sapatinha. Coloca a patinha. Vai, Jack. Vai, coloca. E aqui da aula da patinha. Aê, moleque. Agora você está um louco da cabeça por completo. Está de camiseta e blusa zero. Pintinho. Olha isso. E acho que não gostou da blusa não, hein? Ô, Jack. Jack. Tira isso de mim. Jack. Jack. Está parecendo aquele esmago. Esmago das trevas. Falei que ele ia ficar louco com essa blusa. Lindo. E bom, galera. O vídeo de hoje foi esse. O Jack acho que gostou dos presentinhos que ele recebeu ali. Espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, que é muito importante. Seu comentário também é muito importante, porque eu estou lendo todos os comentários. E bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.